Mestre Molly Episódio Toupeiras do passado Então tá, agora vamos amarrar Manny É, acho que foi um pouco além do que precisava Tá todo mundo pronto aí? Com certeza! A máquina volta no tempo X2000 Está preparada e prontinha Ah, 2000, parece impressionante Até você perceber que precisou de 1999 protótipos para Escuta Dot, ninguém está interessado em ouvir sobre isso agora Conseguimos colher o suficiente para a temporada toda Olha, você tem vegetais muito bons aqui jardineiro Olha, o que exatamente essa coisa faz aí mesmo? Ao usar o poder deste cristal Minha invenção mudará a idade da fachada desse edifício E vai fazer parecer novinho em folha Olhem só Não tá funcionando, Tio Mishmochi Eu sei, preciso de mais força Manny, você consegue dar um impulso? Manny, você consegue dar um impulso? Tá funcionando! Petúnia! Petúnia! Cuidado! Feita! Mas... o que é isso? Ai, fiocas, mishmochi, desliga isso, rápido Eu consegui, eu consegui O que aconteceu? Reginaldo, é você? Espera, minha voz, ela parece... Tão nova Ei, a minha também Por que nós estamos tão suaves que nem baba de caracol? Eu me sinto tão... Enérgica! Mas o que é que aconteceu aqui? Bom, acho que o aparelho rejuvenescedor acabou os rejuvenescendo também Eu não tinha ideia que poderia fazer isso Eu só testei ele em objetos inanimados E vocês estão bem? Oh, estamos fabulosos Não estamos, querido? Nunca estive melhor Eu me sinto como se pudesse lutar com um ouriço Parece até que você já lutou Você tem razão Eu deveria comprar umas roupas novas Para um novo eu Digo mesmo Vamos lá, então Por que não vai com a gente, Molly? Assim podemos ter a opinião de um jovem que está na moda como você Eu? E com vocês? Eu não sei muito de moda Mas até que eu sou conhecido por me vestir muito bem, sabe? Ah, espera aí! Onde é que a gente vai? O que? Ah, Tio Mishmash Isso é... normal? Não Na verdade, está bastante irregular Muito curioso Parece que o efeito rejuvenescedor ainda está... bom... fazendo efeito Velhote e Petúnia! Santa topeira! Você tem razão, Dottie! O velhote e a Petúnia vão continuar rejuvenescendo até eles sumirem completamente na existência! Não se preocupem Afastem-se! Trocar para esta configuração iniciará o processo de envelhecimento Mas temos que agir rápido! Eles podem ter ido para qualquer lugar! Tio Mishmash Com certeza não Espera aí, eu achei que o meu era o único Isso! Perfeito! O que aconteceu? Eu me sinto tão enérgica! Eu me sinto mais nova ainda! Uhul! É, Manny, você acha que era para isso acontecer? Uhul! É! Espera aí! Onde é que vocês foram? Uhul! 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 Não é bom se sentir jovem assim? Com certeza! Eu senti falta desses momentos O que aconteceu com a gente? Éramos tão próximos Achei que você não queria que fôssemos mais amigos Claro que eu queria, bobinho Eu achei que você é que não queria Sério? Agora podemos continuar de onde paramos Porque nada vai me fazer voltar a ser velho de novo Eu também Ah, minhocas? Vocês dois precisam voltar ao normal Ai, santa topeira Voltei aqui! Sem chances Vamos! Que peculia! Eles nunca vão nos pegar! Ah, minhocas! Ah! 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 Eu não vou voltar para como as coisas eram Oh! Ah! Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! O que vocês topeiros estão fazendo? Sinoosso! Ei, o que está acontecendo comigo? Oh, minhocas, minha voz voltou ao normal Por que você fez isso? Sinto muito, Petúnia, mas acredite, foi para o seu próprio bem Você e o Beliá te iam continuar rejuvenescendo até desaparecerem Santa doupeira, mas espere, para onde o Reginaldo foi? Ei, volte aqui! Nós nunca vamos pegá-lo agora Oh, querido, pobre Reginaldo Só um minuto, Manny, você consegue algum transporte mágico pra gente? Vocês vão comer poeira Tchau, Mishimoshi, você tem uma mira? Eu sou um cientista Eu só faço ciência Olha, eu posso tentar? Claro, por favor Quase lá Ué, onde ele foi? Oh, não chore Nós só queremos te ajudar Nós não temos muito tempo Rápido, segura ele pra mim Isso deve funcionar Ah, minhocas Eu gostei bastante de sermos jovens pra dançarmos em pé Ah, eu também, querido Mas, sinceramente, eu gosto de como nós somos agora Pois é, nós também E como cansa correr atrás de vocês, hein? E agora estão mais fáceis de alcançar Ouviu isso, Reginaldo? Eu sou alcançável Ai, Tracy, olha Ele tem as sementes de pedunculatos que nós estávamos procurando Oh, Todd Aquelas são claramente talcos involucratos Mas o que é que vocês estão falando? Sabe, meu querido Estamos tendo bons momentos aqui Vamos, Reginaldo Vamos nos divertir com nossa verdadeira idade Ah, senhorita Petúnia Você quer mesmo isso? É claro Vamos pegar um suculento prato de comida Estou faminta Bom, minha invenção pode ter causado uma baguncinha Mas, pelo menos, tivemos coisas boas Isso tudo só de apertar um botão Não, 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 não Nossa, as tolpeiras idiotas Você tem razão São mesmo dalcos involucratos Não, são só cenouras Ah, não, não, não Mestre Molley Episódio O Grande Subsolo Abaixo do Grande Subsolo Boa noite, minhoquinhas Dott, vem rápido Temos uma emergência Uma emergência de minhocas Emergência? Vamos lá Socorro Alguém me ajuda Minha santa topeira O que aconteceu aqui? O jardineiro estava testando a nova invenção dele Quando eu e o Manny chegamos E olha É, nós estávamos Estávamos caçando borboletas Você pode ajudá-lo? Olha só o pobre rabinho dele Não se preocupe, meu pequeno amiguinho sinuoso Você vai ficar bem Não se preocupe Eu cuido disso Toma isso E isso E um pouco disso Ai, caramba Eu acho que vamos precisar Te levar para o meu centro de resgate Não se preocupe, meu pequeno sinuoso Tenho certeza que essa topeirinha Vai consertar você É melhor não se mexer Nós precisamos achar uma maneira de endireitar você Ah, ele vai ficar bem? Vai levar um tempinho para esse carinha se recuperar Jardineiro, fique tranquilo Que eu prometo cuidar muito bem dele Parece que o Manny teve uma ideia O que? Tem um feitiço para consertar minhocas Faz todos os seus sonhos sinuosos tornarem realidade Talvez se tivesse um feitiço que pudesse acelerar o processo Isso não seria uma má ideia Então tá, vamos fazer isso Opa! Manny, para com isso Ai, minha cabeça Conseguimos Ah, conseguimos Mollen? Dot, é você Mollen, se acalma Tenho certeza que é só temporário Nós somos minhocas Olá 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 Beleza, eu não tava esperando por essa Manny, desfaz o feitiço agora Ah não, ele não entende a gente Manny, desfaz o feitiço Sou eu, o Mollen Mollen, ele tá tentando te mostrar alguma coisa Ah não O que? O feitiço não pode ser desfeito Não podemos ser minhocas pra sempre Não podemos ser minhocas pra sempre E eu com certeza não vou comer isso Precisamos de ajuda Ah, olá É muito bom ter companhia por aqui Senuoso Você pode falar? É claro Inhocês Mas mesmo assim Muito obrigado por ter curado o meu rabo Ah, você tem que nos ajudar Temos que reverter o feitiço Eu acho que eu não posso ajudar com a mágica Mas talvez eu tenha outra forma Me sigam Ah, me desculpa amigão Melhor você esperar aqui Ah, que lugar é esse? É tipo um pequeno esconderijo secreto de minhoca E agora? É só me seguir Eu acho que ele quer que a gente o siga Uhul Bom, não custa nada, né? Ah Olha, até que isso é bem divertido Uhul Bem-vindos, meus amigos Ao grande subsolo Abaixo do grande subsolo Peraí O grande subsolo Abaixo do grande o quê? Mole E você tá vendo o que eu tô vendo? Hã? Aquilo é o que eu acho que é Ovelhote tava certo Alienígenas existem Isso significa que essa pequena minhoca é Olha, vai ver por isso que ele é verde Ah, quer saber? Todo esse tempo eu nunca pensei nisso Esperem, quem está aí? Eu mesmo, aqui é o oficial ZX-4264 falando Tivemos um pequeno incidente Quem são essas minhocas? E por que elas não são verde? Eles nem parecem minhocas de verdade Não, eu te garanto Nós não somos minhocas de verdade Bem, meio que somos assim Não, eles são meus convidados E eu preciso ver o comandante Temos um problema Sou só eu ou todos eles parecem iguais? Shhh Nós não queremos insultá-los Oh, grande comandante Precisamos de ajuda Ah, ZX-4264 Você completou a sua missão? Ah, ainda não, comandante Então por que está aqui? E quem são essas minhocas? Que tipo de chapéu são estes? E por que eles não são verdes? Eles estão com algum tipo de disfarce? Não, senhor Acho que houve um pequeno problema na verdade Eles não são minhocas São as duas toupeiras para as quais eu fui designado O quê? Não podemos deixá-los aqui embaixo E se eles divulgarem nossos segredos? E se eles... Senhor, fique tranquilo Estas toupeiras são completamente inofensivas E elas ajudaram a me salvar Eu preciso do transmogrifador Mas a gente Por que ajudaríamos essas toupeiras? Toupeiras não são amigas E eles têm se alimentado dos nossos irmãos há milênios Ei, nem todos nós Silêncio Nós temos que tentar Eu devo isso a eles Bem, já que você pediu tão gentilmente Guardas! Tranquem eles da cela! Dot, você está bem? Bom, eu tenho que dizer que esse dia realmente não foi como eu esperava O que fazemos agora? Tem que ter uma forma de sairmos daqui Está funcionando? Isso é tão frustrante Quem planeja uma parede branca com painel branco Com botões brancos Com uma luz branca que ilumina como escrita branca Como é que daria pra ver isso? Se acalma, Dot Quero ver se gosta de... Você conseguiu! Uh-oh Não se preocupem, sou eu Sinuoso? Rápido, me sigam Os prisioneiros estão escapando Aqui embaixo Para o quarto transmogrifador Rápido, vamos! Sinote Toma essa! Isso deve segurar eles um pouquinho Mas o que é o transmogrifador? Ele transforma minhocas em toupeiras Mas sempre foi um pouquinho temperamental Ah, eu não gosto muito dessa ideia Nós sempre acabamos verdes Mas vocês dois estão nas cores corretas Então vai ficar tudo bem Eu espero Mas e você? Como seu comandante vai reagir Quando ele descobrir que você nos ajudou a escapar? Onde estão eles? Ah, vocês deixaram que eles entrassem no quarto transmogrifador Ah, quem projetou esses controles? Façam-nos entrar! Rápido, eles estão vindo Temos que transmogrifar vocês agora mesmo Bom, que escolha nós temos? Você quer ser minhoca para o resto da sua vida? Definitivamente não Aqui estão eles Ah, rápido, sinuoso Os transmogrifa Voltem aqui Ai, como é que essa coisa funciona mesmo? Pare, pare Eles estão vindo Ah Ah Consegui Dote? O que aconteceu? Ah Funcionou Como está meu pequeno soldado ferido? Ah, está tudo bem Meu pequeno amiguinho sinuoso De volta ao pleno funcionamento Seja lá o que tiverem feito Muito obrigado Tolpeirinhas Tudo aquilo aconteceu mesmo? As vitaminas do Lester Manny Você não vai acreditar no que aconteceu com a gente Aquilo foi só um sonho Não foi? Ué Isso é o que eu estou pensando? Mestre Molly Episódio Albert Toppenstein Uhul Mais rápido, Maggie Onde é que está o inventor do ano? Bom dia, Molly Não estava falando sobre mim Estava? É claro que eu estava Isso é tão legal É, você não precisa ser modesto, tio Todos nós sabemos que você vai ganhar a competição de inventor do ano Eu espero que sim Apenas os melhores inventores ganharam esse título Olhem só Tolpeira Mim Franklin Thomas Tolperisson Todos foram inventores do ano Seria uma grande honra me juntar a eles Você consegue, tio Eu sei que consegue Acha mesmo que ficarão impressionados? E quem não ficaria? É E o que isso faz exatamente? Ah Este aqui é o contador de verdade factual X2000 É só ligar as tabelezinha que ela faz o usuário dizer toda a verdade instantaneamente Oh, Molly Esse é o maior, mais caído, mais desmontado buquê de flores que eu já vi Oh, oh Peraí Ah, me desculpa, Molly Eu não queria Mas aqui não tem só flores, Dot É um buquê de cogumelos e fungos Eu achei que o Mishmoish ia gostar deles Bom, obrigado, Molly Ah, eu acho que a invenção é fantástica Você só tem que ter um pouquinho de cuidado com quem deve usar Mas tenho certeza de que será um sucesso Além disso, ele terá seu fiel assistente para ajudá-lo Espera um minutinho Que tipo de espórios são esses? Ah não, tio Mishmoish Ai, minhocas Eu não sabia que ele era alérgico a esporos Ele ainda consegue participar da competição de inventores, não consegue? Ah, mas espera aí Como você chama um grupo de inventores? Um bando? Um monte? A alergia deixa ele com a cabeça muito confuso Ah, isso é tudo culpa minha Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer Parece que o Manny tem um plano Ah, Manny Ah, Molly Manny, não se transforme de volta Espera, não é uma ideia ruim Eu finjo ser o Mishmoish E você finge ser eu E fica como minha assistente Bom, Manny Parece que eu sou o guardião por um dia Bom, você cuidou de colocar nossos nomes na lista de inventores, não é? Perfeito Agora tudo que temos que fazer é nos misturar E então nós acionamos nossa pequena invenção Aqui está Venha, vamos É, tá um pouco mais cheia do que eu esperava Você tá bem, Molly? Tô, não tô preocupado A invenção do Mishmoish vai fazer todo o trabalho por nós Tenho certeza Você está confiando em que não está? Minha invenção vai deixar a gente orgulhoso Ah, sim Mas e nas outras partes? Outras partes? Oh, você não ouviu falar? O conselho está fazendo as coisas diferentes este ano Terá uma série de desafios para determinar o melhor inventor entre nós Ah, sim E eu sou Albert Toppenstein Desafios? Inventores, por favor, tome seus lugares Nós já vamos começar Ah, sim Muito bem E boa sorte pra você Bem, vocês sabem Seremos apresentados a uma série de desafios Chegando na revelação da sua invenção Se você chegar longe, é claro Uma topeira será eliminada a cada rodada Vamos começar Vocês devem reconstruir esta invenção desconstruída Vocês têm apenas um minuto Rápido, vem, Dote Vamos pegar todas as peças Eu ajudo meu tio com esse tipo de coisa o tempo todo Deve ser fácil Acho que está bom Mas por que não está funcionando? Deve estar faltando uma peça Com licença Se eu puder Bem, vocês deixaram cair a engrenagem Bem ali Conseguimos Bom trabalho, Siluoso Vamos para a próxima rodada Quer saber? Podemos mesmo vencer isso aqui Fim do tempo Ai, minhocas torradas Você está eliminado Para este desafio Vocês deverão produzir uma fumaça laranja Bom chute, Siluoso Ah, não Não está funcionando, Dote Me dá mais garrafas aí Conseguimos Bem na hora Sinto muito Você está eliminada Amei o inventor Thomas Paul Patterson Muito bem Você passou para a próxima rodada Agora, quem é este? Tem certeza? Sim Mole von Rickonbottom Correto Nós precisamos de pelo menos um pouco Agora, quem é este envenuco? Alexander Gramabel Incorreto Você está eliminado Espera Tupeira-me É isso Tupeira-me, Franklin Correto Vocês passaram para a próxima rodada Conseguimos Meu tio vai ficar tão orgulhoso Ah, minha cabeça O que aconteceu? Essa não A competição Oh, não O Mole e a Dote Devem estar me substituindo É melhor eu ir Obrigado pela sua ajuda Ah, sim Ah, bem Eu só te ajudei Porque você é o mais fraco do concurso E eu quis garantir Que você avançasse para a rodada final O quê? Por que você fez isso? Eu pretendo ganhar isso aqui E eu não queria um monte de competidores De verdade Ai, minhocas A gente vai perder mesmo Nós não sabemos, Mole Você não ouviu? Ele disse que eu não sou um bom inventor E ele tem razão Eu nem sou um inventor Eu vou arruinar a reputação do Mishimoshi desse jeito Não se preocupe, Mole E nós estamos perto Tudo o que temos que fazer É apresentar a invenção do tio Mishimoshi E deixar que ela faça o trabalho Parabéns, Tofeiras Vocês chegaram à rodada final E se vocês acharam que iriam simplesmente apresentar suas invenções Vocês estavam errados Um componente importante foi removido E vocês precisam encontrar alguma coisa que o substitua Bom Eu costumava ter uma mola grande aqui É isso que eles tiraram Então só precisamos de alguma coisa que vá atuar como uma mola Mole? Ah, eu não sei Vamos lá, Mole Nós conseguimos Vamos só, olha Qual dessas coisas poderia ser uma mola? Eu não sei Eu não sou um inventor como o Mishimoshi, Dot Você não pode falar assim O que um inventor diria? O que o tio Mishimoshi diria? Ele diria Que um inventor de verdade deve continuar tentando se algo não funcionar É E que uma toupeira nunca deveria desistir Vamos lá A gente consegue Bom trabalho, sinuoso Nós podemos mesmo ganhar isso aí Tá funcionando O que tá acontecendo? Fim do tempo Inventores, parem Olá, toupeirinhas Me desculpem o atraso Mole, é você? Sim, e você é um gênio Quem? O quê? Ah, Dot Não fala pra ninguém Mas o Manny me transformou em você Pra que a gente trapaceie e ganhe o troféu Espera, espera, espera Quem é esse? Você estava trapaceando? Mole, Dot O que está acontecendo aqui? Mishimoshi, é você? Ah, nós não acabamos de passar por isso? Ele é uma fraude e um trapaceiro Está claro que eu deveria ganhar a competição Oh, que bonito Eu trabalhei muito pra trazer este palhaço até a última rodada Para que eu pudesse ganhar Eu passei o dia desativando todas as outras invenções O que? O que você fez? Sinuoso Sinuoso Eu, Albert Toppenstein, vou me tornar o inventor mais famoso de todos Bem, eu receio que Trapassa não seja permitido Por favor, Místico, a gente tentou ajudar o Mishimoshi a mostrar a invenção dele Todo o trabalho é dele Se não fosse por essa máquina, você não saberia da verdade É, não é culpa do Tio Mishimoshi Bem, eu tenho que dizer que é uma máquina muito impressionante Ah, eu só quero ir pra casa e fazer uma boa massagem no rosto E lixar as minhas garras que cresceram demais Ah, o quê? Claramente, você é o melhor inventor do ano Mas me prometa Que nunca mais vai usar esta máquina de novo Ah, querem saber? Talvez a gente ainda não esteja pronto Para o contador de verdade X2-1000 A gente ainda não esteja pronto